Eu tenho uma outra reportagem que acaba de chegar, uma das imagens do dia. Me dá a caminhonete pegando fogo aqui, Edu, por favor. Jardim Imperador, Zona Leste de São Paulo. Olha a S10 pegando fogo, ó. Esse carro pertence ao Danilo e a Cecília. Um casal que trabalha produzindo e entregando tábuas de passar roupa, baús. Olha só, a caminhonete do casal teve problemas mecânicos. Parou de andar. Teve que ficar parada ali esperando o mecânico que vai levar pra oficina. Mas não deu tempo. No começo da manhã, um homem misterioso, vestindo roupas parecidas com a de um gari. Olha o momento que ele chega. Tira a frase um pouquinho pra mim só. Ah, ele deu a volta, ó. Olha esse homem, ó. O carro tá intacto ali. Ele tá com um problema mecânico, mas a lataria tá ok. Ele entra no carro, vasculha dentro do carro, só que quando ele sai, o carro tá pegando fogo. E ele vai embora. Com o carro em chamas, ó. Olha que loucura. Os bombeiros chegaram minutos depois. Mas não deu tempo de evitar a destruição total do carro. Agora a pergunta que fica é... Quem é o incendiário misterioso? Dá uma olhada. Carro pegando fogo. Eu tenho uma imagem que a gente conseguiu desse cara indo embora. E aí a gente vai conseguir reconhecer, ó. Essa roupa laranja com essa faixa reflexora aí. É um disfarce ou é um uniforme? E parece que tem até o símbolo de uma prefeitura ali, ó. Olha lá, ó. Será que ele tentou fazer a ligação direta no carro e acabou dando um curto, pegou fogo no carro? Ou ele foi lá pra queimar o veículo? Nosso repórter Rafael Ferraz tá nesse caso. Balança a reportagem. Uma caminhonete em chamas. Que em poucos minutos ficou assim. Destruída. Bairro Jardim Imperador, Zona Leste de São Paulo. 6 e 11 da manhã. Repare no homem que passa pela rua vestindo um uniforme parecido com o de um cari. Ele para ao lado do carro estacionado na calçada. Mas depois segue o caminho. 6 e 18, o mesmo homem retorna. Dessa vez ele abre a porta do passageiro sem dificuldade e entra na caminhonete. A movimentação lá dentro é estranha. O homem mexe no painel, vasculha o carro, sai, abre o capô, volta pro carro, mas não entra. Ele parece procurar alguma coisa. Aqui dá pra ver que o invasor tem uma mochila que deixa na calçada. O homem ainda demora no carro. Foram 8 minutos até ele pendurar a mochila no ombro, pegar algo que estava no teto do carro e ir embora. Um minuto depois, uma chama que começa bem pequena. Mas logo o fogo se alastra e toma conta da caminhonete. Os vizinhos chamaram os bombeiros que chegaram meia hora depois, mas não puderam salvar o carro. O carro estava estacionado em frente a essa parede aqui na calçada porque apresentou problemas mecânicos e não estava funcionando. A ideia era que no dia seguinte o mecânico viesse buscar o carro para levá-lo a uma oficina. Mas no início da manhã ele foi incendiado. Agora Danilo e a esposa Cecília terão de enfrentar duas dificuldades. A da caminhonete que não tinha seguro e era avaliada em pelo menos 25 mil reais e a do trabalho. É que o casal utilizava a caminhonete para fazer entregas. Danilo e Cecília produzem tábuas de passar roupas e baús. A fábrica fica do outro lado da rua, bem em frente aonde o carro foi incendiado. A caminhonete é uma S10 do ano de 1996, que estava com a família há sete anos. Agora deu perda total. Porque o nosso produto é um produto de volume. Então teria que ser uma caminhonete mesmo, uma perua, né? E aí seria o ideal, tá? Carro grande porque a gente poderia levar mais mercadoria e fazer entrega sossegado, né? Foi o próprio casal que saiu em busca das imagens. Danilo conseguiu até um vídeo onde o incendiário aparece de frente logo depois de cometer o crime. Foi o vizinho, ele avisou a gente, passou a informação, né? Que o nosso carro tava sendo destruído. Mas a gente não pensava que tava sendo incendiado. Pensava que tava quebrando, alguma coisa assim, né? Um vandalismo. Não que tava sendo incendiado. Quando a gente chegou, foi aquele baque, né? A gente pensou e parou tudo. Mostramos a imagem do suspeito para uma vizinha. Olhando assim a imagem, você conhece a pessoa que passa aqui, que incendeia o veículo? Não, não conheço. E é meio revoltante, né? Porque você vê a pessoa, vê um veículo parado, ela entra, mexe, não consegue nada e taca fogo e sai andando. Eu fiquei muito revoltada com a situação. Dá a impressão que se eu sair lá em cima de sábado, eu vou ver se a pessoa passar. Essa é a impressão que ficou, né? É muito revoltante. Na delegacia, onde fizeram um boletim de ocorrência, os investigadores quiseram saber se o casal tinha recebido alguma ameaça. Olha, inimizade não. Creio que não, porque a gente sempre trata bem as pessoas que aqui vêm, né? E agora do bairro pode até ser alguém que more por aqui, né? Algum andarilho pode ser, não sei. A fábrica de Danilo e Cecília existe há 20 anos, mas começou a funcionar aqui nessa rua há seis. Entre tábuas e baús, o casal entregava em média 70 produtos por dia. Agora os clientes vão precisar ter paciência. É que sem a caminhonete, as entregas foram adiadas e as encomendas também. O único veículo pra transporte, pra matéria-prima, era o carro-chefe. Era o que fazia a gente trabalhar. A gente pensou em desespero e ia embora. A gente ficou meio sem chão. Porque não tinha uma outra opção, né? Olha, eu acredito que dá pra descobrir quem é esse cara sim, viu? A gente tem agora que fazer um trabalho de investigação. A polícia tem que fazer isso. A polícia tem que voltar nessa mesma rua, nessa mesma câmera, dias depois, nesse mesmo horário. Porque talvez esse cara passe aí todo dia. Porque se ele é um trabalhador, ele passa aí todo dia. Se ele está usando como disfarce, a polícia não vai encontrar mais nenhuma imagem dele. Hein, Lombardi? Você acha que dá pra achar? É possível. Ou então, procurar outras câmeras do dia, por onde ele passou. Perfeito. Fazer exatamente o caminho que ele fez até chegar nesse lugar, porque não tem explicação. Perfeito. Porque a impressão que a gente dá ali é que ele está se indo pro trabalho. É, porque é isso. Ou ele disfarça muito bem. Tem que dar um trabalho pra ele num filme, numa série, numa novela. Porque o cara sai depois e ele se mistura na multidão depois, num ponto de ônibus, mais à frente. Você não sabe que o cara meteu fogo num carro. Ai, Gotinho, foi sem querer. Ué, ele está dentro do carro da outra pessoa, por quê? Não existe o sem querer querendo. Não é o programa do Chaves aqui. O cara entrou lá, ou ele botou fogo de propósito, ou ele tentou fazer uma ligação direta e meter um curto no carro, meter o fogo no carro. Essa é a... É possível. Eu tenho a impressão de que ele colocou fogo de propósito no carro. Você acha que foi? Alguma coisa tem por trás disso, por isso que a polícia precisa investigar. Vamos aguardar o trabalho da polícia. Novidades, eu chamo você.